Eu vejo, em termos proporcionais, eu fico impressionada. Se pega o tsunami da educação, foi muito forte, não só em Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul, Pelota, Santa Maria, que tem tradição de mobilização. O Elinão teve mobilização em várias cidades. A minha, eu sou natural do Alegrete, pouca gente sabe, mas sou natural da fronteira oeste. Comecei a militar lá, quando diziam que era brava, eu disse que era só lá da fronteira oeste, sou brava mesmo. Bagé, enfim, tiveram mobilizações e tal. Muitas vezes isso não se reverte automaticamente, enfim, numa questão de vencer eleições, embora tenha espaço social, tenha um grupo de esquerda, cidades que têm muito grupo de esquerda, mas a gente já viu experiências muito interessantes no Rio Grande do Sul, históricas, legalidade, foi porque o povo se organizou junto com o governo para enfrentar e garantir a posse do João Goulart, junto com o Brizola. É incrível a história da legalidade, uma história que vale a pena estudar. Depois, como eu estou bem falar, a Chifora Social Mundial, Orçamento Participativo, lá no início, quando Erundina se elegeu, etc., também se elegeu o Olívio aqui, que não era o preferido nas pesquisas, que também superou no Vale, tinha um vereador, o PT fez um vereador naquela época, e o prefeito, né, e começou ali grandes mudanças e tal. Bom, e aí depois nós tivemos interregnos, digamos, né, tivemos governos de direita do ponto de vista desde 2004 na prefeitura de Porto Alegre, mas ainda com, enfim, Marquesã, neoliberalismo puro, e Melo, neoliberalismo puro com bolsonarismo, né, porque o bolsonarismo faz parte da prefeitura do Melo, o Bolsonaro veio aqui levantar a mão do Melo, o PL está com o Melo. Então, tu tem um sucateamento, uma destruturação da cidade, assim, uma combinação, né, de uma visão de uma prefeitura de especulação e de uma guarida para esses grupos, né, da extrema-direita. Eu acho que tem essa possibilidade de Porto Alegre derrotar a extrema-direita, acho que nós estamos num processo de unidade aqui, a Maria em Cabeça Chapa, vice e a Tamiris do PSOL, indicada nesse processo de composição e construção programática em comum, com alguns pontos importantes que a gente estava discutindo antes da catástrofe, a gente ia fazer uma conferência antifascista, discutindo pontos como tarifa zero, gestão pública dos hospitais municipais, enfrentamento ao processo de privatização da Carris, né, e tentar reverter o processo de privatização da Carris, demais público, enfim, elementos. E aí veio a catástrofe, que a incompetência do Melo ficou muito visível, assim, não só do Melo, de outros prefeitos também, né, mas aqui em Porto Alegre, em determinados momentos, eu vejo sobretudo um segundo momento ali, quando paralisou as casas de bomba, teve um momento que colapsou, né, colapsou muita gente atingida, muita desorganização. Então, a gente chegou ao cúmulo da empresa privada, com o voto do Melo, aliás, que era deputada estadual, porque foi privatizada durante a pandemia pelo governo Eduardo Leite, desligar uma estação, porque sim, tinha risco de curto-circuito, só que não avisou o prefeito. E dois bairros enormes tiveram que esvaziar em questão de horas, é um negócio assim, parecia que a cidade não tinha comando, né, e infelizmente as pessoas sofreram muito, né, e fizeram uma experiência também com o negacionismo neoliberal nessa questão dos impactos. Então, eu vejo que, bom, tem uma chapa forte, são poucos candidatos, o Melo muito rejeitado pela essa agenda neoliberal e os impactos, e acho que temos chances reais de vencer a eleição em Porto Alegre, nós vamos lutar por isso, né, nós vamos fazer essa luta para ter uma outra condição, seria um salto de qualidade para nós, né, eleger uma chapa que a gente tenha, bom, liberdades democráticas para lutar, respirar, mostrar que é possível enfrentar o neoliberalismo, e não ter na prefeitura de Porto Alegre, que já fez tanta inovação guarida para bolsonarista, para golpista mesmo, o Melo chegou a defender os acampamentos golpistas. Depois tem cidades importantes, que também tem chapas competitivas, né, nós temos um processo de candidaturas próprias em alguns lugares, para poder apresentar um programa de esquerda, enfrentar a extrema-direita, sobretudo onde tem chapas mais à direita, mais de conciliação, né, que o PT fez com a União Brasil, né, ou com, sabe, partidos mais do centro fisiológico, e em várias outras nós temos processos de unidade, como Alvorada, pegando aqui região metropolitana de Porto Alegre, Gravataí, Cachoeirinha, etc., e candidaturas próprias de Santa Maria, Santa Maria, Canoas, enfim. Eu acho que acaba sendo um espelho distorcido, né, da sociedade, o processo eleitoral, mas vai ser importante para um raio-x, né, para a gente mensurar essa questão do peso. E, bom, quem vai ser verdadeiramente, digamos, derrotado, enfraquecido, fortalecido no processo eleitoral de 2024, sabendo que sempre é um espelho distorcido, né, porque é isso, o sistema é montado para os grandes, o PL vai ter rios de dinheiro, e muito tempo de entender, né, então, assim, isso também vai impactando nos municípios, falando mais em termos de Brasil. Mas, enfim, estou empolgada, vou fazer campanha, na luta aqui para eleger Maria Itamires, quando puder começar a pedir votos, vamos começar a pedir votos, mas já participando dos atos, dos movimentos, acompanhando o processo programático da nossa contribuição na luta política para derrotar a extrema-direita em Porto Alegre.